Altos números confirmados de dengue chamam a atenção para uma possível epidemia da doença em Ribeirão Preto. Os casos estão espalhados pela cidade e no bairro Tanquinho, a população está em alerta, querendo uma solução para eliminar o criador do mosquito. O número é alto. 52 pessoas diagnosticadas com dengue só nos primeiros dias de janeiro. Um índice que já supera em 15% o mesmo período do ano passado. Neste momento, passando esse período de chuvas intensas e temperaturas elevadas, a infestação está alta. Nós estamos sim encontrando assustadoramente um número grande de focos de mosquitos nas vistorias que nós estamos fazendo. Dos registros de Ribeirão Preto, um terço apontou para a variação 2 da dengue. Os especialistas dizem que os sintomas são bem parecidos com os outros tipos do vírus, mas com a intensidade muito maior. Febre, a náusea, a perda do paladar, vômito, diarreia. Tem que procurar o médico o mais rápido possível e, posteriormente, fazer os exames específicos para a confirmação do tipo 2. Quem já contraiu o tipo 1 da doença não está livre de ser infectado pelos outros. Havia pessoas que tiveram tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, esse vírus está circulante aqui em Ribeirão Preto já por um período. A preocupação aumenta quando o diagnóstico de morte aponta para essa doença, como nos casos das vítimas de São Joaquim da Barra. A cidade já tomou medidas preventivas, como adiar o início das aulas na rede municipal e cancelar o carnaval de rua. O agravamento tem que ser levado a sério. Tem que ter todo o cuidado e tem que ter todo o amparo médico. O sinal de alerta foi acionado, pois os casos de Ribeirão não se concentram em apenas uma região. Nós estamos com um aumento de casos positivos em todo o município de Ribeirão. Esse número tende a crescer, porque quanto mais pessoas contraírem a doença, mais fonte de infecção os mosquitos terão. Para a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a ação de combate mais efetiva continua sendo eliminar os criadouros do mosquito. Todo o caso confirmado, nós estamos vistoriando ali a vizinhança, um raio de ação que nós temos. E esse combate precisa acontecer com urgência no bairro Tanquinho. Nesse terreno é fácil identificar os pontos em que a água da chuva pode ficar acumulada. A minha mãe às vezes entra lá no fundo para desvirar as vasilhas que eles jogam lá no fundo, que está com a larva da dengue. Já tenho vários protocolos, falo que não estou com a providência, mas ninguém vem. Os bueiros entupidos também preocupam a vizinhança. Em dois quarteirões, tem dois pontos. Muito perigoso, porque está tendo aqui na minha rua, já tenho casos de dengue. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. Sobre o terreno mostrado na reportagem, a Prefeitura informou que o Departamento de Fiscalização Geral pode autuar o proprietário e os bueiros entupidos serão limpos pela Secretaria de Infraestrutura. A unidade de pronto atendimento de São Joaquim da Barra passará a ser referência para atender casos de dengue. A partir de amanhã, pacientes com sintomas da doença terão atendimento prioritário e diferenciado. A cidade, que está em estado de calamidade, tem 104 casos confirmados da doença e três mortes sendo apuradas. O início das aulas também foi adiado. O ano letivo deve começar somente no dia 18 de fevereiro. O serviço de transporte escolar será suspenso nesse período. O município ainda decidiu cancelar a realização da festa de carnaval.